A gente namorava há nove anos, e aí veio a surpresa pra gente da gravidez. Quando as coisas se acalmaram, que passou o casamento, passou um mês, se acalmou, aí a gente foi fazer mais um exame, e aí eles começaram a falar que possivelmente ele tinha um problema no cérebro. A primeira coisa que eu cheguei pra ela, eu falei assim, olha, a gente vai fazer tudo que os médicos falarem, a gente não vai discordar de nada, só que eu quero saber uma coisa de você. Eu vim pra ela e falei assim, eu fecho o olho, sente o nosso filho e me responda, ele tem tudo isso? Aí ela falou que não, ela falou assim, eu não sinto isso. E a gente resolveu tocar a gravidez adiante, e aí a gente conseguiu chegar, e sempre com um acompanhamento muito de perto de todos os médicos, ainda na insistência da gente abortar, de tirar o bebê, com o diagnóstico de paralisia cerebral até o último momento, fui pro centro cirúrgico com esse diagnóstico. Aí tiramos o bebê, ele nasceu super bem, com o APDR 910, foi pra UTI, e aí veio pra gente um diagnóstico de síndrome de Down. E todo mundo vinha falar assim, ah, tá, olha, seu filho, ele tem aqui, né, a marca na mão, tudo. E eu falava assim, tá, mas deu algum problema no cérebro dele? Não, tá normal. O coração, tá bem? Tá bem. Meu filho é normal. E aí começou o descobrir, né, de todos nós, como que ia ser a sustentação de cabeça, entendeu? Meu conseguir ficar de pé, que pra gente foi, nossa, a maior felicidade do mundo, o subir no berço, sozinho, as primeiras palavras. O andar foi a maior vitória da gente, porque foi uma luta dos profissionais, dos fisioterapeutas que acompanhavam, da família, e pra gente foi a maior vitória. Tudo que a gente faz, tem que ter um fundo de ensinamento pra ele. Por quê? Se a gente chegar pra ele e falar assim, olha, agora é a hora de aprender, vira escola, né, vira aquela coisa que não quer fazer. Agora, se a gente pôr no dia a dia dele, coisas que estimulem ele, vira brincadeira. Mas a gente faz todos os tipos de estímulos possíveis e imagináveis em casa. Então, assim, a avó se mobiliza, o pai se mobiliza, eu me mobilizo pra gente fazer estimulação com música, pra fazer estimulação, circuito em casa, sobe no sofá, desce do sofá, muda a textura, sobe descalço, sobe com tênis, sobe na cadeira, desce. E é diário. Então a palavra pra isso é paciência. É paciência. E cada um tem seu tempo. E a gente tem que saber respeitar. Um desenvolve mais, outro desenvolve menos. Cada um no seu tempo e cada um na sua forma. Nosso filho hoje mostrou pra gente que a gente não precisa disso ou daquilo pra ser feliz. Eu não construo castelos. Eu quero que meu filho seja feliz, independente do que ele faça, o que ele deixa de fazer. Um abraço de família. Um abraço de família. Um abraço de família. Um abraço de família.